Salve, salve amigos e amigas, eu sou o professor Márcio Costa do blog Dicas Educação Física aqui do canal DicasEducaçãoFísica.info. No vídeo de hoje nós vamos responder a seguinte pergunta, qual a altura ideal para um líbero ou uma líbero de voleibol? Essa pergunta me foi feita nos comentários do canal Dicas Educação Física e eu vou tentar esclarecer isso hoje para vocês. Antes de começar esse vídeo, rapidinho, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. Então vamos lá amigos e amigas que hoje eu vou responder a pergunta da Vitória Eugênia, que ela fez um comentário lá no vídeo que eu fiz sobre a função do líbero no voleibol, que é um vídeo que eu recomendo muito, ficou muito bacana esse vídeo. Ela pergunta assim, olá, tenho 1,67m, no que posso focar para ser uma boa líbero? A partir daí eu refleti sobre isso daqui, ela informou que ela tem uma altura, a estatura dela de 1,67m. E aí me fez pensar, existe uma altura ideal para líbero? Sim ou não? Ela também pergunta aqui no que ela deve focar. Vou falar disso também, mas primeiro eu quero falar sobre a altura do líbero. Existe uma altura ideal para líbero? Então fui pesquisar com base nos maiores líberos da história do voleibol brasileiro. Primeiro a Fabi, né? Fabiana Alvim, que foi uma das maiores líberos do mundo, seleção brasileira de voleibol feminino, e ela tem 1,65m. Então, para a Vitória Eugênia aqui, 1,67m, está bem dentro do padrão de líbero no voleibol feminino, né? Sem problema nenhum. Então assim, não vou dizer que existe uma altura ideal para líbero, mas no voleibol feminino, ali na faixa de 1,65m a 1,80m, tranquilo para ser líbero, ok? E no voleibol masculino nós temos o Serginho, né? Serginho, um dos maiores líberos também da história do voleibol, líbero da seleção brasileira de voleibol. A altura dele é de 1,84m, um pouquinho mais acima, né? Subiu um pouco o sarrafo aí no masculino, ficou um pouquinho mais alto. Mas em relação ao voleibol masculino, essa é uma estatura baixa, né? Então assim, na faixa aí de 1,75m para cima, até 1,90m, eu acho que é uma estatura legal para um líbero no voleibol masculino. Mas aí a Vitória, Eugênia perguntou no que ela deve focar para ser uma boa líbero. Eu posso te dizer, Vitória, obviamente o líbero é um especialista em defesa, em passe, então treinar bastante técnicas de passe, né? Manchete, né? Recepção de passe, de saque, né? Para ter um bom passe. Treinar também bastante técnicas de defesa, todo tipo de técnica de defesa, inclusive defesa com os pés, que hoje em dia o líbero não pode prescindir de saber defender com os pés também. E além disso, entender a questão tática defensiva no voleibol, né? O posicionamento tático, a rotação do líbero. Fiz vídeos aqui no canal explicando sobre posicionamento do líbero, inclusive foi o vídeo que você assistiu, que você fez essa pergunta sobre a rotação do líbero no voleibol. Então essa questão tática aliada, questão técnica, é que vai te fazer ser uma excelente líbero de voleibol. Você e qualquer um que seja, queira investir na carreira de líbero no voleibol, tá bom? Então pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte também o nosso canal no Telegram. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física. Dicas Educação Física.